Olha o nosso lixo chegando! Levar o lixo para fora. Uma atividade corriqueira que às vezes dá até briga para ver quem vai fazer. Mas para onde é que ele vai quando desaparece da frente das nossas casas? É aqui, no aterro sanitário de Mafra, que vem o lixo de Jaraguá, Corupá, Guaramirim, Xereder e mais de 16 municípios da região. São mais de 200 toneladas que são depositadas aqui diariamente. O lixo está longe das nossas casas, mas ele não desapareceu. E qual foi o caminho que ele percorreu para chegar até este local? Jaraguá do Sul produz 33 mil toneladas de lixo por ano. Isso é o equivalente a 91 toneladas por dia. 91 mil quilos por dia. Isso agora, em 2017. Imaginemos 2026. Como é que estaremos lá? O lixo é recolhido, mas antes de chegar em Mafra, ele faz uma paradinha no meio do caminho. Aqui em Nereu Ramos é a central de transbordo. A operação é muito simples. Os caminhões menores trazem até aqui, descarregam numa carreta maior e daqui leva 100 quilômetros, morro acima até Mafra. Aqui em Mafra, os resíduos são então depositados em camadas que se transformam em uma verdadeira montanha. Aqui nessa colina verdejante, ninguém imagina que tem toneladas e toneladas de lixo. Assim como é lá em Jaraguá, a nossa arena. Antes do nosso lixo ir para Mafra, durante 35 anos, nós sempre depositamos aqui, na Vila Lense. A cidade foi crescendo em volta e esse lugar ficou super valorizado. E hoje, abriga um dos principais cartões postais da nossa cidade, que é a nossa arena Jaraguá. Parece que o pessoal não se acostumou, que isso aqui não é mais lixão. Por aqui passou a chama da tocha olímpica. E de uma certa maneira, a chama continua queimando. Se botar a mão muito perto, queima mesmo. Dá para cozinhar aqui, ó. O que essa garrafa está fazendo aqui? Não é o lugar dela. Um terço do lixo que nós enviamos para Mafra poderia ser reciclado. Vocês lembram do saco verde? Uma ideia simples e barata que estimulava as pessoas a separar o lixo. Aqui é uma das quatro cooperativas da nossa cidade, que recebe todo o lixo reciclado. De Jaraguá do Sul. Ele é separado em papel, plástico, metais, vidros. Aqui é o lixo. Ele gera empregos. Gera renda para famílias. Ele vira dinheiro. O município recolhia, quando tinha o saco verde, 600 toneladas por mês de material reciclável. Hoje está recolhendo 220 toneladas por mês. 14 cooperados hoje. Quando tinha o saco verde, nós tínhamos uma equipe de 21. É um novo projeto, plano de trabalho das cooperativas. Para voltar ao programa Recicla Jaraguá. Esse saco verde aqui vai gerar economia para o município e também vai gerar renda para os cooperados que estão lá. Opa! O que essa casca de banheiro está fazendo aqui? Tudo começa em casa. Separar o lixo de forma correta. O orgânico, o orgânico. E o reciclável, no reciclável. E tem também aqueles restos de frutas e verduras ou coisas nesse sentido, que também podem ser aproveitados para a compostagem. Aqui em casa, a gente faz a compostagem desses alimentos, desses restos. Eles geram adubo e são aproveitados na nossa horta. Simples, prático e sustentável. Além de delicioso, é claro. O aterro de Mafra tem uma vida útil até 2027. Tirar o lixo de perto de casa é confortável, mas ele não desaparece. Ele está em algum lugar. E aí, qual seria a solução? O lixo perto da minha cidade ou fora dela? Olha o nosso lixo chegando! Esse é o lixo fresquinho, que chegou de Jaraguá agora. Ele custa algo como um milhão e meio por mês. Nós somos responsáveis por ele. Nós somos esse lixo que está aqui. E muito já se discutiu na nossa região. Novos aterros sanitários, projetos de usina de reciclagem, geração de energia a partir do lixo. Então vamos tratar esse assunto a sério, de uma vez por todas, até 2026. Para que isso seja um panorama diferente. Enquanto isso, eu vou ficar por aqui. Separando o meu lixo, fazendo a minha compostagem, aproveitando a minha horta. Este mamão, por exemplo, é daqui. Como é que será que as coisas estarão em 2026, quando Jaraguá comemorar 150 anos? Mande sugestões para nós. Acompanhe esse nosso projeto de pensarmos a cidade para daqui a alguns anos, quando ela estará comemorando 150 anos. Uau! Sorte que vídeo não tem cheiro. Música 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 Música